O fim da Alfa Tauri e a Silly Season com movimentos para Aston Martin e Alpine, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar a nossa temporada de rumores, mas antes temos um que provavelmente será confirmado muito em breve, porque a própria Red Bull já tinha avisado que sim, teríamos uma mudança grande na equipe irmã, na equipe mais nova. Conforme Helmut Marko já havia adiantado, a Alfa Tauri deve meio que deixar de existir no próximo ano, não que a equipe vai ser vendida, mas eles vão mudar o nome, porque o apelo comercial que era o intuito dessa mudança de Toro Rosso para a Alfa Tauri foi um verdadeiro fracasso, e por ter sido um fracasso, eles vão buscar uma outra marca, alguma outra coisa para fazer, ter apelo de novo. E é aí que entra a nossa primeira notícia, que é a da Hugo Boss, pois é, a famosa marca seria a nova patrocinadora Master, que inclusive rebatizaria a equipe Alfa Tauri. A informação está lá no Motorsport, você tem também a tal informação vinda de várias fontes, de acordo com a matéria, está aí na descrição para você que gosta de ler as matérias. As negociações já estariam avançadas para se tornar um novo patrocinador, com uma presença de alto perfil e compromisso financeiro, ou seja, ela injetaria sim o dinheiro, teria uma participação grande na equipe de Fórmula 1 para poder mudar o nome. Só que a operação ainda seria feita pela Red Bull, pelo pessoal que está lá hoje, inclusive, está tendo uma mudança, você deve se lembrar que o Laurent Mac saiu da Ferrari para ir para a Alfa Tauri. Você tem também o Peter Bayer, que é ex-secretário-geral da FIA, chegando também. Você tem mudanças grandes acontecendo na equipe irmã da Red Bull. Fala-se que o nome poderia passar para apenas Boss ou Boss Orange, que são linhas de roupas do grupo, o que eu particularmente prefiro apenas Boss, não sei vocês. O acordo foi lançado, de acordo com a matéria, pelo CEO Daniel Grigier, alguma coisa assim, ou Grider, ou Daniel, não sei qual que é a nacionalidade dele, que assumiu a gestão do grupo Boss em 2021 após uma longa experiência na Tome. Inclusive, ele foi o responsável pelo programa de marketing que tem, por exemplo, Lewis Hamilton, que você já deve ter visto em algum lugar essas ações do Hamilton com a Tome. Inclusive, o próprio Hamilton no paddock já fez esse tipo de merchandising. É uma mudança grande, estaria entrando uma marca conhecidíssima no mundo inteiro. Isso, com certeza, seria um atrativo. Agora, se vai ter o mesmo apelo que o marketing que a Red Bull conseguiu com a equipe de Fórmula 1, isso é uma outra história e só o tempo dirá. Eu falei pra vocês no início que é bem provável que isso seja confirmado em breve. Acredito que até o final dessa temporada nós teremos a confirmação da Hugo Boss entrando na equipe AlphaTauri e seria o fim da AlphaTauri. Eu, já falei várias vezes aqui no canal, era um torcedor da Toro Rosso. Infelizmente, a equipe deixou de existir pra ser AlphaTauri. Eu sei que é o mesmo pessoal, o mesmo grupo e tudo mais. Só que não é a mesma coisa. É como se você falasse assim que a McLaren mudou e virou outra equipe. Não é a mesma coisa, né? Mudou o nome e tal, mudou um pouco a identidade. Mas desejo todo sucesso e ficaria satisfeito em ver a Boss entrando ao invés de AlphaTauri, que não tem apelo nenhum comercial. Aqui no Brasil mesmo é praticamente nulo o apelo comercial da AlphaTauri. E você estaria dando um pouco mais de impacto pra essa equipe. Só não está claro se essa parceria manteria o esquema atual de ser uma equipe pra treinar os pilotos pra Red Bull ou se vai dar uma autonomia maior pra equipe. Se eles vão poder, por exemplo, almejar voos mais altos, chegar mais na frente ali no pelotão, quem sabe daqui a uns anos brigar por vitória e tal. Nós não sabemos qual seria a questão contratual envolvendo esse tipo de coisa. Mas a gente fica na expectativa pra ver a Boss entrando e eu quero saber a sua opinião. Se você gostou, não gostou, quer que deixe AlphaTauri, que mude pra outra coisa, diz aí nos comentários. Agora vamos de Silly Season, isso mesmo. Conforme você viu na matéria da capa, na capa do vídeo, nós temos algumas transferências interessantes como grandes rumores do momento. A primeira é do Nico Hukenberg, você deve estar pensando, bom, você soltou um vídeo esses dias falando da Red Bull, então provavelmente é a Red Bull. Não, não é bem isso. O que está sendo falado, pelo menos de acordo com o Timo Glock, que hoje em dia tem mais um trabalho ali jornalístico, é que a Aston Martin estaria de olho no Nico Hukenberg pra vaga do Alonso, pra quando o Alonso aposentar e ele já daria ali mais ou menos um deadline de 2025. É rumor e é aquele rumor bem, vamos dizer assim, fraco, aquele rumor que talvez nem a própria Aston Martin estivesse sabendo, mas de qualquer forma, é o que foi falado, nós sabemos que por vezes esses rumores acontecem, mas isso não é o principal, porque nós temos um rumor que está um pouco mais quente, que é aquele rumor que talvez já tenha até conversações rolando, e aí, independentemente de acontecer ou não, as coisas já estão mais quentes nos bastidores. Que é o quê? Carlos Sainz poderia ser alvo da Alpine. E por que isso? Conforme citamos no vídeo de hoje mais cedo, se você não viu, dá uma olhada, o Charles Leclerc já teria um contrato assinado com a Ferrari pra começar assim que terminar o contrato atual, ou seja, da temporada 25 em diante, e o Sainz estaria querendo um contrato parecido, e aí vem a informação nova que eu não falei no vídeo anterior. O pai do Carlos Sainz, o Sainz Sênior no caso, estaria já ajudando a sondar possibilidades alternativas no grid, caso essa renovação com a Ferrari não dê certo. E segundo a reportagem, a Alpine é uma dessas equipes, já que seus dois pilotos têm contrato até 2024, que é o mesmo período que acaba o contrato do Sainz com a Ferrari, e o que seria o grande chamariz pro Sainz na equipe Alpine, tem nome e sobrenome, Matia Binotto. Binotto tá sendo muito ligado ao Alpine nesses últimos dias, após a saída do Outmars Half an Hour, ele tava sendo muito ligado também à Audi, só que aí depois já mudaram, não vai ser a Audi, vai ser no caso agora a Alpine, tem se falado muito nele, foi falado sobre isso, eu acho que tanto na transmissão brasileira, quanto também na britânica da Fórmula 1, tá sendo falado nas redes sociais por diversos jornalistas, que é uma possibilidade plausível, inclusive há quem diga que já teve até um contato inicial. Matia Binotto foi o responsável por dar uma olhada pro Sainz ali na Ferrari, pra dar uma oportunidade mesmo ali pro Sainz na Ferrari, é um piloto que o Binotto gosta, e faria total sentido o Sainz ir pra uma equipe que tem um chefe de equipe que gosta dele, que talvez desse prioridade pra ele. Qual que seria o contra nisso aqui tudo pro Sainz? A Alpine é uma equipe de meio de pelotão, que vive passando por reestruturação, que vive prometendo e não cumprindo, como já falamos inúmeras vezes, então seria dar um passo pra trás na carreira, com um risco muito grande de não chegar lá no topo do pelotão de novo. É diferente, por exemplo, do que o Norris tá fazendo na McLaren, em que o Norris tem uma perspectiva de crescimento, ou talvez o Alonso foi pra Aston Martin também, com essa perspectiva de crescimento, só que tudo indica que a Alpine é uma equipe com risco maior de não crescer. E aí que fica estranho pro Sainz, será que ele gostaria de sair da Ferrari pra ir pra Alpine? E outra, se não der certo com a Ferrari, com qual equipe daria? Ele voltaria pra Red Bull? Acho muito difícil. A Mercedes tá sem vaga, a não ser que o Hamilton decida aposentar. A Aston Martin tem o Alonso, que a gente não sabe também até quando vai, assim como o Hamilton. Pra qual equipe de topo ele iria? Meio que não tem vaga. Então qual seria o movimento lógico pro Sainz? Renovar com a Ferrari, e se não renovar com a Ferrari, ir pra uma Audi da vida, que deve ser uma equipe que deve ter um planejamento, pra vencer corridas, uma coisa mais estruturada, impõe respeito, e a gente tem uma expectativa de que a Audi faça boas temporadas. Então é isso. Vamos ver o que essa silly season vai nos trazer. Já tá saindo uma coisinha aqui, outra ali. E eu quero saber a sua opinião aí nos comentários pra onde Carlos Sainz deveria ir, se é que ele deveria sair da Ferrari. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressaca F1 durante esse período sem corridas. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!